Fala pessoal, tudo bem? Estou com um novo produto que acabou de chegar na loja TP, Krypton, um detergente para polimento de metais. Além dele ser indicado para partes metálicas, ele também pode ser usado em plásticos e borrachas. Estamos aqui com esse motor, vou mostrar para você a limpeza em algumas peças desse carro. Bom, antes de qualquer coisa, a superfície tem que estar fria, tá? Primeiro, vou borrifar um pouco d'água na superfície que eu vou aplicar. Em seguida, vou colocar um pouco do produto no pincel. E vou deixar o produto agir. Vamos aguardar alguns segundos para o produto agir e a gente vai entrar com o enxague para fazer a neutralização. Bom pessoal, deixei um pouco agir o produto. Foi mais ou menos o tempo para dar uma lavada no meu pincel, tá? Para tirar todo o resíduo de Krypton que estava aqui. Agora eu vou enxaguar com água. O pincel me ajuda a remover o excesso de produto que está aqui. Agora pessoal, eu vim com a flanela de microfibra e vou secar. E aí pessoal, viu como é fácil fazer a limpeza? Só lembrando, tá? O produto tem um pH ácido. Então não esqueçam de utilizar luvas e nem EPI. Para quem não sabe, são equipamentos de proteções individual. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Se ficou algumas dúvidas, deixe aqui nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.